Palma da mão, palma da mão, a saudade bateu no coração A begui na corrente da recordação Uma louca vontade É merda nossa coxa de algodão e aquecer nosso amor pra me curar Do frio da solidão, a saudade, a saudade, a saudade bateu no coração Coração, na begui na corrente da recordação Uma louca vontade é de recomeçar É merda nossa coxa de algodão e aquecer nosso amor pra me curar Do frio da solidão Só agora infelizmente analisei sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver, porque o melhor haverá de ter De não sofrer Um jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio A gente pergunta e a galera responde assim Geral, geral, vai! O meio haverá de ter De não sofrer Um jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar A saudade, a saudade, a saudade bateu no coração Coração, na begui na corrente da recordação Coração, na begui na corrente da recordação É merda nossa coxa de algodão e aquecer nosso amor pra me curar Do frio da solidão Só agora infelizmente analisei sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver, porque o melhor haverá de ter De não sofrer Um jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o meio Você, você pode perdoar Que maravilha, que maravilha! Vamos, que vamos, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Geral! Se o fim justifica o meio É só firmar na palma da bomba Você pode perdoar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar A saudade, a saudade, a saudade bateu no coração